Olha que bacana! Temos aqui também a Unimed na AgroFerrari no campo. Ao meu lado está o Everton e eu quero que ele explique um pouquinho pra gente sobre a parceria da Unimed com a MasterMed. Conta um pouquinho pra gente, Everton. Então, vamos lá. A MasterMed é uma empresa da Iararaquara vindo prestar o atendimento com a parceria com a Unimed Lar, junto com o transporte Unimed Hospital, fazendo os primeiros atendimentos domiciliar, tanto de residência pra hospital ou fazendo o transporte de atendimento na região. Como funciona? Do hospital pra residência, sempre é acionado, primeiro a equipe da Unimed Lar, eles são acionados como a central e a gente vai até o primeiro atendimento. Independente se for intercorrência de APH ou uma intercorrência básica, estamos ali pro primeiro atendimento. Funciona assim. Que parceria bacana. A gente é muito bom saber, tá informado. E eu quero falar também com a Silvana, ela que faz parte das vendas da Unimed. E aí, Silvana, tudo bem? Conta um pouquinho pra gente como que funcionam as vendas da Unimed. Oi, tudo bem? Nós também estamos aqui com o material explicativo dos planos empresariais e também dos planos particulares. Então, se alguém que está aqui no evento não possui ainda um plano particular da Unimed ou um plano empresarial, pode vir aqui. Nós vamos estar explicando como que funciona toda a cobertura, tabela de valores e mesmo também pegando contato, pra um futuro contato depois, pra estar explicando como que funciona. Olha que bacana! Mas tem uma coisa que me chamou muita atenção aqui na Unimed, que eu já estou aproveitando, já aproveitei pra passar ali. Juliana, vocês estão aqui aferindo a pressão, é isso? Isso, a gente está aqui participando do evento e estamos aqui aferindo a pressão, verificando o teste glicêmico. Então, assim, quem quiser pode estar vindo aqui, conhecendo também nossos programas que a gente tem para os beneficiários da Unimed. E é gratuito. E é gratuito, isso. Quem é os beneficiários da Unimed tem uns programas que a gente pode estar acompanhando eles. É isso aí, eu já vou aproveitar também. Só falta você passar aqui no estande da Unimed, diretamente da AgroFerrari no campo.